Coloca a proteção aí, meu amigo, minha amiga, e acelera o mundo! Hora da emoção, hora da Fórmula 1, hora da Sprint Race neste sabadão. Quem leva, quem leva a vitória nesse dia de hoje, saberemos agora na sequência, aqui na corrida curta da Fórmula 1. Vamos trazer já as informações da pista, alguns detalhes aqui pra você, tem punição no grid, o Russell, que se classificou pra Sprint na oitava posição, deixa eu pegar certinho aqui, na oitava posição, vai perder três posições no grid, porque ele atrapalhou o Leclerc durante a classificação, e por isso vai ser punido, então vai largar três posições mais pra frente. Daqui a pouco eu trago o grid de largada pra você que tá ligado conosco, aqui no canal, hein? Canal Esporte Total, momentos emocionantes. Se gosta do nosso trabalho, então deixa o like, se inscreva, aciona o sino, compartilhe com aquele amigo que gosta de velocidade. Também o nosso Pix aí na tela, você pode doar qualquer valor nessa causa, na divulgação do esporte, qualquer valor é bem-vindo, duas chaves pra você. Quanto mais apoio, mais conteúdo aqui pra você. Circuito The Austin no Texas, circuito fantástico, circuito sensacional, sensacional, a corrida amanhã terá 56 voltas, a corrida sprint hoje é reduzida. Desde 2012, acontece a Fórmula 1 neste circuito, que tem 5.513 metros de distância, são duas zonas de DRS, o recorde em corrida do Leclerc em 2019, 1.36.169. São as informações com relação a este circuito. Faltam dois minutos para o início da corrida, vamos lá então que tá na hora, hein? Tá na hora da prova que vai acontecer agora, é corrida sprint, é emoção garantida com toda a certeza. Eu vou narrar essa corrida pra você a partir de agora. Grid de largada pra sprint, Verstappen nele, campeão do mundo, fez a pole. Campeão do mundo já no 2023 fez a pole position. Leclerc com a Ferrari vem na segunda posição, Hamilton com a Mercedes em terceiro, e o Norris com a McLaren em quarto. Olha só, Red Bull, Ferrari, Mercedes e McLaren. Quatro marcas diferentes entre os quatro primeiros. E a diferença foi pouca, foi pequena, hein? Muito pequena a diferença, a diferença entre eles na qualificação. Foram cinquenta, deixa eu pegar aqui a informação correta pra você, se eu não me engano, foram cinquenta e cinco milésimos. A diferença do Verstappen para o Leclerc, isso mesmo, cinquenta e cinco milésimos. O Hamilton chegou a sessenta e nove milésimos. Olha que loucura foi o tiroteio, né? A qualificação para a corrida sprint. E o Lando Norris chegou a um décimo do Max Verstappen. Depois, na sequência, próximos pilotos aqui no grid, vamos a eles. O quinto colocado é o Piastre McLaren, sexto é o Sainz da Ferrari. Depois o Pérez vem com a Red Bull. O Pérez que está na degola, já perdeu a vaga, está sob risco de perder a sua vaga na Red Bull para o ano que vem. Dizem que ele tomou o ultimato, né? Ou se perdeu o vice, campeonato, perde a vaga. Depois, Albon Gasly, Ricardo, Russell, Alonso, Ocon, Stroll, Joe, Hukenberg, Magnussen, Botas, Tsunoda e Sargent. Me parece que já estamos com a prova atrasada. Vamos aguardar em instantes, então, o início da corrida. Vou fazer um rápido intervalo aqui e eu já volto com a largada para você. Fica na audiência, não sai daí, fica ligado em seu canal Esporte Total. Momento emocionante, trazendo a emoção para você. Eu já volto. Eu já volto. Lembrando que amanhã o Leclerc larga na pole, né? Amanhã o Leclerc vai largar na pole position. Estamos já nos preparativos para a largada. Pilotos já mostraram seus pneus. Temos a turma aí com pneu médio, né? Me parece, pneus médios. Daqui a pouco confirmo todos eles para você. O Verstappen com um capacete dourado que é muito bonito. Vamos lá então. O Verstappen tem pneu médio. Pole position, Leclerc médio. Segundo colocado. Hamilton terceiro, médio. Norris é quarto, médio. Piastre quinto, médio. E o Sainz é o único com macio na prova. O único que vem com macio é o Carlos Sainz ali na sexta posição. Lá vão eles. Largando já para a Formation Lap. A volta de aquecimento dos pneus e de formação de grid. Está aí a confirmação. Três voltas de pneu tem esse macio aí do Carlos Sainz. Ele que é o único piloto com pneu macio na pista. O único teimoso, digamos assim. Ou será que é o único que faz uma boa escolha? Difícil, né? Vai arriscar. Certamente vai arriscar o piloto Carlos Sainz da Ferrari. Está aí a gama de pneus. Vermelho é o macio. Duro é o branco. E o médio é o intermediário, né? É o intermediário. Corrida menor, mas curta. Então, é possível sim que o pneu médio possa resistir até o final. Está aí o Verstappen já puxando o pelotão. Bem lento. O Max Verstappen puxando o pelotão. Leclerc na segunda posição. A distância será de 19 voltas. 104.7 quilômetros. Estratégia é 100 pit stops. Os pontos, o vencedor recebe oito pontos. E assim, na sequência, até o oitavo, que recebe um ponto pela sua chegada. Oitavo, oito. O segundo recebe sete pontos. Terceiro, seis. E assim por diante, né? Quarto, cinco. Quinto, quarto. Três, dois e um. Até o oitavo colocado. Até o oitavo, que recebe pontos por esta corrida. Vamos lá, hein? Largado daqui a pouco. No campeonato, Verstappen 433. Pérez é o segundo colocado ainda, mas está ameaçado. Com certeza. Deixa eu pegar novamente aqui a imagem. Sumiu da tela aqui. Vamos pegar os nossos resultados aqui dos pilotos. 433 contra 224, Pérez. E 194 tem o Lewis Hamilton em terceiro. São 30 pontos de diferença, né? O Hamilton que vem na briga, com certeza, para cima do Sérgio Pérez. Ele que se cuide, né? Ele que se cuide. O Pérez que larga em sétimo com o Hamilton na terceira posição. Hamilton Marco já fica... Perdão, Christian Horner já fica de olho na tela. Para ver a performance dos seus pilotos. Está aí o Verstappen já colocando o carro na sua posição. Ele que põe o carro do lado direito. Já na tangência da curva, que é para a esquerda. Do lado dele vem a Ferrari do Leclerc. Atrás do Verstappen, a Mercedes do Hamilton. E do lado esquerdo, ali atrás do Leclerc, vem o Lando Norris. Olha nisso. Olha na largada. O bicho vai pegar, hein? O bicho vai pegar a largada em Austin, no Texas. Corrida nos Estados Unidos. E você acompanha ao vivo aqui no canal. Esporte total. Momento emocionante. Os drones já sobrevoam para trazer aquela imagem espetacular. Últimos carros do grid já vão se colocando. Sargent é o último. Tsunoda lá atrás também em décimo nono. Ricardo larga em décimo. Vai tentar chegar à frente do Pérez para mostrar que ele merece essa vaga aí na Red Bull. Bastidores dizem que ele vai para a Red Bull. Vamos lá então que é hora de largada, hein? Bandeira verde acionada. Tudo liberado. Três luzes. Quatro luzes. Cinco luzes. E dá a largada para a emoção. Verstappen larga bem. Leclerc também. Lado a lado. Verstappen já pega a ponta. Bota o Leclerc lá para fora da pista. Não quis saber. Não quis saber de conversa. Tenta por fora o Leclerc. Verstappen. É, botou o Leclerc lá para fora praticamente da pista. Quero ver no replay, hein? Quero ver no replay. E o Leclerc perde a posição para Hamilton. Hamilton é segundo. Hamilton é P2. Lá vem Hamilton rumo à vice-liderança do campeonato. Não é hoje que ele ganha isso, né? Mas são pontinhos importantes. Chegando em segundo, faz sete pontos. Se conseguir vencer, chega em oitavo. E está colado. Hamilton vem colado no Max Verstappen. Leclerc é terceiro. Lando Norris vem ali na quarta posição. Quinto é Sainz. Sexto é Piastres. Sétimo é Pérez. Oitavo é Russell. Oitavo Russell agora. Passou Gasly. Gasly é nono. Albon vem na décima posição. São os dez primeiros até aqui na corrida sprint, que já deu certo na Fórmula 1 fantástico. Sensacional. Está aí as Aston Martin brigando com a Raaz. Briga de Raaz com as duas Aston Martin. Briga por posição. Alonso Stroll e também o Huckenberg brigando pela décima terceira posição na prova. Uma volta em andamento. Total de 19 voltas. Vai ser rápido, mas vai ser muito emocionante. Verstappen é líder. Seis décimos já abre para cima do Hamilton. Leclerc é terceiro. Oito décimos. Oito décimos para cima do Hamilton. Um segundo agora. Vai saindo fora da zona de DRS. Confirmando todas as posições. Verstappen é líder. Hamilton é segundo. Leclerc é terceiro. Sainz é quarto. Norris é quinto. Piastres é sexto. Pérez é sétimo. Russell é oitavo. Gasly nono. E Albon vem ali na décima posição. Depois, Ocon, Ricardo, Stroll, Magnussen, Alonso, Huckenberg, Tsunoda, Joe, Bottas e Sargent. Quem mais ganhou foi o Russell, três posições. Magnussen, três posições. Alonso, três posições. Quem mais perdeu? Joe, três posições. Alonso, três posições. E é isso, né? Alonso e Joe que mais perderam. Foram três posições cada um no grid. Duas voltas concluídas. Ou melhor, entramos na segunda volta. Uma volta concluída com sucesso. Vamos que vamos nesse circuito sinuoso de Austin no Texas. Duas voltas em andamento. Total de dezenove. Na tela, briga pela sexta posição. Piastres é sexto. Pérez já tenta ali buscar a posição. Lembrando que não vai ter parada para pit stop. É corrida sprint. É assim até o fim. A menos que algum piloto necessite desta parada por questão de segurança, principalmente. Ou questão de desempenho, né? Olha o Pérez aí. Pérez é o sétimo. O Piastres é sexto. Pérez tenta se aproximar. Na reta. Na reta secundária. Pérez bota por fora. Tenta a ultrapassagem. Por fora, Pérez? É isso? Por fuera? Piastres cola no Norris à frente dele. Pérez vai lá para fora. Consegue a ultrapassagem? Não consegue. Perde. Perde a ultrapassagem. O Pérez volta para a sétima posição. Se ele ganhasse a posição, ia ser punido, né? Certamente. Porque ele foi lá fora da pista. Sétimo é Pérez. Piastres é sexto. On board, Jorge Russell. Camarão, Jorge aqui é a sagrada. Você curte o ronco do motor da Fórmula 1. Lembrando, quando acabar a corrida, acesse o site FullMathSports, espaço F1 no Google. Lá vai ter o vídeo em inglês e você revê em português, sincronizando com o nosso áudio aqui no canal do YouTube, esporte total, momentos emocionantes. Segue a briga, segue a peleia. Pérez ataca o Piastres, mas recebe ataque também do Russell. Olha o Russell para cima do Pérez. Vai abusar do Russell. On board, Jorge Russell. Quarta marcha. Quinta marcha. Sexta marcha. Sétima. Oitava. Freio. Reduz. Cubra para a esquerda. On board com o Jorge Russell acompanhando o desempenho dele para cima do Pérez. Pérez tenta para cima do Piastres, que é sexto, mas o Russell tenta para cima do Pérez, que é sétimo. Briga bonita ali, valendo esta sexta posição na prova. Três voltas já se foram. Olha o Pérez. Bota por fora. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Só que não. Piastres vende caro. Deu um X no Pérez. Agora foi. Agora vai. Agora vai. Piastres vende caro a ultrapassagem, mas consegue. Pérez. Pérez pega a sexta posição para ele. É muito mais carro, né? Muito mais carro. Pouco piloto, mas muito carro. Pérez para cima do Piastres. Sexta posição para ele. Olha o Russell. Vai também. Por fora. Também passa o Piastres. Russell é sétimo. Pérez é sexto. Os dois passaram na mesma volta o Piastres, que vai ter que sugestar ali a ficar com a oitava posição na prova. Próxima vítima. Lando Norris. Mas agora o bicho pega, hein? Agora o troço é diferente. Quero ver essa briga. Longe ainda. Longe ainda do Norris, que é quinto colocado. Rádio Gasly. Deduraram ali o Sérgio Pérez. Aí no rádio do Gasly. Vamos ver o replay da largada. O que fez o Verstappen. Nossa, botou o Leclerc lá para fora, hein? Os dois na pista. Não chegou aí para fora da pista, né? Mas colocou o Leclerc na parte vermelha da saída do pitstop ali. O Verstappen não quis saber, hein? Botou o carro para cima. Ou tu sai ou bato em você. Mais ou menos o que as imagens nos traduziram nesse ataque aí. Olha o Piastres. Olha a briga aí com a Ferrari e com o Sainz. Essa curva a um ali é fantástica em Austin. Sensacional. Olha a manobra do Hamilton pegando. Vai por fora na parte verde ali. O Hamilton pegando a posição do Carlos Sainz para ocupar. Perdão, do Leclerc para ocupar a segunda posição na prova. Verstappen é líder. Não perdeu nenhuma posição. Hamilton é segundo. Ganhou uma posição. Leclerc é terceiro. Perdeu uma. Sainz é quarto. Ganhou duas. Olha a briga Sainz e Leclerc na Ferrari, hein? O Sainz quer mostrar que merece ser primeiro piloto. Norris é quinto colocado. Pérez é sexto. Lembrando que o Sainz tem pneu macio, né? Tem mais aderência. Mas lá para o final da prova é provável que perca desempenho para cima da Ferrari e do Leclerc. O carro é igual, né? Com pneus diferentes. Quinze para o fim. Quinze voltas para acabar a corrida. Quinze voltas para o fim da corrida. É Austin no Texas. A terra dos cowboys. Presenciando o Verstappen liderando a prova, com o Pérez da outra Red Bull em sexto. Hamilton com a Mercedes em segundo. Com o Russell e a outra Mercedes em sétimo. Leclerc com a Ferrari em terceiro. Com a outra Ferrari Sainz em quarto. Norris com a McLaren em quinto. Com a outra McLaren em nono. Depois temos o Gasly com a Alpine em oitavo. E o Ocon com a outra Alpine em décimo primeiro. Na sequência, Albon com a Williams em décimo. E a outra melhor, o Williams, é a última. Com o Sargent em vigésimo. Colocado na prova. Daqui a pouco eu passo os demais. O replay aí do Pierre Gasly. Gasly passando o Piastri. No replay na curva um, né? Na curva um. Ricardo com a Alfa Tauri em décimo segundo. Com o Tsunoda da outra Alfa Tauri em décimo sétimo. Stroll com a Aston Martin em décimo terceiro. Alonso décimo quinto. Olha o Stroll aí, vindo melhor que o Alonso. Duas posições à frente. Rádio Verstappen. Aí o Verstappen falando com a equipe que o carro não está bem. Está escapando de traseira. E aí a equipe dizendo que pode ser o vento, né? Pode ser o vento nas asas. Magnussen em décimo quarto com a Raaz. Com o Huckenberg em décimo sexto. Também com a Raaz. E por fim, Joe e Bottas. Décimo oitavo Joe com a Alfa Romeo. E Bottas é o décimo nono. São os vinte pilotos. E as dez equipes na pista em Alston, no Texas. Verstappen com problema. Mas quando ele fala que tem problema, você sabe que normalmente não dá nada, né? Curva quinze incidente envolvendo Russell e Piastri sob investigação. Vamos aguardar e ver o que acontece. On board, Lewis Hamilton. Está aí o Hamilton no rádio reclamando que o Verstappen saiu da pista algumas vezes já. Reclamação ali do Max. Verstappen. O que eu estava falando? O Verstappen, quando ele reclama que tem coisa errada no carro, é só para dar aquela chance, aquela esperança para os rivais, né? É o que tem acontecido. Porque o gap aumentou agora. Três décimos em uma volta, né? É o que eu falava, né? 1.3, Hamilton atrás do Max Verstappen. Leclerc é terceiro, 3.6. Pelo menos agora podemos ver ali o Hamilton brigando. Brigando não, mas está pelo menos em segundo. Atrás do Verstappen, coisa que não vimos na temporada passada, né? E nem no começo dessa temporada. On board com a McLaren. Esse é o Norris. Piastri perde uma posição. Álbum nono, Piastri décimo. Russell penalidade. George Russell penalidade em 5 segundos para ele. Tomou 5 segundos o George Russell. Penalidade pelo carro 63. Colocou para fora da pista. O carro... O George Russell colocou um carro para fora da pista. Ou ele colocou seu carro fora da pista. Agora não compreendi aqui. Mas enfim, colocou o carro da pista e apareceu ali o 63, que é o carro dele, né? Ali o replay. Ah, ele foi fora da pista, né? Foi na parte verde. É, o Russell no rádio disse que foi empurrado para fora, só que não é verdade, né? Ele não tinha espaço, ele tentou ultrapassar e foi pela parte verde. Se tivesse grama, ia rodar, né? Então, por isso que serve essa parte verde. Se você usar ela, você vai ser punido. Isso não é injusto, né? Ele foi fora da pista para fazer a ultrapassagem. O Russell, por isso, ele tomou 5 segundos de punição. O George Russell, que ocupa a sétima posição na prova. Volta 7 em andamento. Passa rápido. Esse que é a parte ruim da sprint. Passa muito ligeiro. Olha a briga aí. Ferrari com o McLaren. É o Norris com o Sainz. Olha a briga aí. Lando Norris tentando. Para cima do Sainz. Sainz tem macio. Norris tem médio e não consegue a ultrapassagem. Sainz se mantém. Na quarta posição, Lando Norris é quinto e vem na cola. Vem na briga. A sprint nos proporciona muitas ultrapassagens. Muitas vezes trazendo muitas e muitas ultrapassagens da corrida sprint. On board com a McLaren. Lenta. Piastri vem lento na pista. Segue a prova. Verstappen líder da prova. Hamilton já a 2.2. 2.2 é o gap do Verstappen para o Hamilton. É surreal. Replay. Outra passagem do Norris para cima da Ferrari. Do Sainz. Que deu o X. Que deu o X na sequência. O piloto Carlos Sainz. Norris e Pérez comparativo. Norris é quinto. Pérez é o sexto colocado na prova. Comparativo na tela. Oito voltas. Treinamento total de dezenove voltas. Chegando ao fim já. Quase metade da corrida. Olha a briga aí. Ferrari e McLaren. Sainz e Lando Norris. Briga valendo essa quarta posição que é a posição do Carlos Sainz. Enquanto isso, Verstappen segue estável a 2.3. De vantagem para cima do Lewis Hamilton. Pérez segue tentando a briga. Tentando para cima do Lando Norris. Norris é quinto colocado. Pérez é o sexto colocado na prova. Sainz é quarto. Lando Norris é quinto. Seis décimos no gap atual aí para você. Ferrari do Sainz em quarto. Com o Lando Norris e a McLaren na quinta posição. Lá vem eles. Fechando mais uma volta. Mais uma volta concluída com sucesso. Volta nove. Total de dezenove voltas. Segue a briga. Sainz com a Ferrari em quarto. Com o Lando na quinta posição. E o Pérez depois na sexta posição. Todo mundo querendo essa posição ali do Carlos Sainz. Lembrando, pneu macio. Pneu soft. E aí complica a situação dele. Briga Alfa Tauri e Raas. Também valendo posição. É o Tsunoda e o Magnussen ali, né? Magnussen décimo sexto. Tsunoda décimo sétimo colocado. Nove voltas de enlamento. Tá aí a briga. Pela décima sexta posição. Bandeira branca e preta para o carro do Piazza 81. Track limits. Isso é um aviso, né? Um aviso técnico. Se ele continuar, ele vai ser punido. On-board com a McLaren. Do Norris para cima do Sainz. O Camarão-board aqui é sagrada. Ficamos em silêncio. Você curte o ronco do motor. Olha a briga aí. Briga do momento na corrida. Dá Sainz em quarto com o Lando Norris na quinta posição. E o Pérez observando tudo. O Pérez um pouquinho mais longe. Nove décimos de diferença. Norris e Sainz são quatro décimos. Dez para o fim. Ten laps to go. Dez para acabar. E o Lando bota a pressão para cima do Sainz. Sainz já deve estar sentindo o desgaste dos seus pneus. Incidente, carro 23 do Albu e 81 do Piastri. Sob investigação. Ganhou vantagem. Terceiro aviso para o Piastri. Também informação na tela. Sobre os track limits. Os limites da pista. Piastri que se liga ou vai perder essa décima posição. Posição que não pontua. Ponta somente até a oitava posição aqui na sprint race. Dez voltas em andamento. Total de dezenove voltas. Dez voltas para o fim da corrida. Vamos afunilando já. Caminhando para o final da prova. A sprint que não tem pit stop. É do começo ao fim. Com aceleração plena. Para recordar os momentos do passado da Fórmula 1. Quando existia uma corrida sem pit stop. A sprint pode trazer essa sensação de volta. Muitos não gostam dos pit stops. Por causa da questão de dar essa parada. Enfim. On board Lando Norris. Na reta paralela. Lando para cima do Carlos Sainz. Briga que vale a quarta posição da prova. Lando passa. Olha o Lando. Na reta Lando Norris para cima da Ferrari. É. Parece que a estratégia do Sainz. Pneu macio. Não vai dando muito certo não. Sainz com macio. E Pérez com. Sainz com macio. E o Norris com pneu médio. Lando Norris faz a ultrapassagem para cima do Carlos Sainz. Que estratégia foi essa. E o único piloto teimoso da pista. Vindo com pneu macio. Verstappen é líder. 3.4 já para cima do Hamilton. Com o carro ruim. Imagina só. Leclerc é o terceiro. 3.6 para cima do Lewis Hamilton. Depois o Norris vem em quarto. A 6.8. Parece que o pódio já está se desenhando. Com Verstappen, Hamilton e Leclerc. Os três nesse momento não são ameaçados por nenhum piloto que vem atrás. A única briga mais efusiva do momento é essa aí. Norris, Sainz e Pérez. Pérez chegou agora. 6.15 agora para cima do Sainz. Olha o Pérez, hein? Pérez também vai abusar do Sainz. Vai se aproveitar dessa escolha do pneu que ele fez, né? O Sainz vem com o pneu macio e com o Pérez com o pneu médio. Volta 11. Total de 19 voltas. Bicho pegando aí pela quinta posição. O Sainz vai ter que brigar muito, hein? Vai ter que brigar muito para manter essa posição. Posição 5 na tabela e o Pérez vai passar. É questão de tempo. Chegou o Pérez. Já colou. Colado no Sainz. Lá vem eles para a reta. Lá vem eles para a grande reta. Reta paralela. Vai ser na frenagem agora, hein? Um passarinho me contou que vai ser agora a ultrapassagem. Lá vem Pérez. No vácuo. Bota por dentro. E sem pneu não adianta. Não acelera. Não freia. É complicado. E Pérez ganha a posição. Pérez é quinto. Deixou também o Sainz ali para trás. Sexta posição para ele. E agora vai ter que se preocupar com o Russell. Apesar que o Russell vai ter 5 segundos para pagar, né? Então fica confortável ali em sexto. O Sainz, mesmo que perca a posição, ele ganha depois. Pela punição que vai ter o George Russell. A menos que ele abra isso, claro. De diferença para cima do Carlos Sainz. Daqui a pouco tem MotoGP, hein? Daqui a pouco tem MotoGP aqui no canal. Esporte Total. Momentos emocionantes. Fique ligado, hein? Daqui a pouco para você aqui no canal. Esporte Total. Momentos emocionantes. Incidente, álbum e piastre. Nada será feito. Não será feita nenhuma ação para cima dos pilotos. Está aí a informação que chega para você. Verstappen segue líder. 3.7 para cima do Hamilton em segundo. Leclerc é terceiro. Gap é 3.9. Como eu já falei, esses três aí tranquilos por enquanto nas suas posições. A menos que alguma tragédia, algo muito grave aconteça para mudar as posições de pista. Olha o replay aí. Disputa do Joe e do Kevin Magnussen. Valendo a 17ª posição. Vencida ali pelo Kevin Magnussen. No destaque, Max Verstappen com sua pintura comemorativa. Pintura bonita. E no carro da Red Bull vai vencendo e vai convencendo com muita facilidade o Max Verstappen para cima da concorrência. Olha como é lindo esse circuito. As imagens aéreas em Austin, no Texas, são realmente fantásticas. Sensacionais. Volta 12. Total de 19 voltas de corrida. Lewis Hamilton, no detalhe, tenta para cima do Verstappen, mas está difícil. A diferença só aumenta. Em 4.2 agora. Incrível a diferença do Verstappen para o Lewis Hamilton, a Red Bull para cima da Mercedes. E me parece que 2024 vai ficar da mesma forma. Tem um vídeo aqui no canal. Assista aí. Más notícias para a concorrência da Red Bull. Más notícias. O vídeo está aqui no canal. Assista. O canal Esporte Total. Momentos emocionantes trazendo sempre a informação para você. Onboard. George Russell, sétimo colocado. Lembrando que o Russell tem 5 segundos para pagar, né? Vai ter que pagar penalidade para o piloto George Russell. A diferença nesse momento, ela era de 30 pontos no campeonato do Pérez para o Hamilton, que é o terceiro colocado. E agora com as posições de corrida, vai diminuindo, né? Vai diminuindo com as posições de prova. O Hamilton vai encostando no Sérgio Pérez. Vai trazendo um problema aí para o Sérgio Pérez. Problema para o Sérgio Pérez na sequência do campeonato de Fórmula 1 2023. Segue a briga. Segue a briga ali entre o George Russell, que é o sétimo, e o Carlos Sainz. É, já chegou, hein? Já chegou o Russell para cima do Sainz. Vai perder a posição também. Olha o torcedor aí. A torcedora gritando na arquibancada da reta principal. Vendo a briga. Olha o Russell, bota por dentro na curva 1. Vai passar. Russell, fantástica a ultrapassagem. O Carlos Sainz está apanhando. Olha, olha o retorno. Olha o Sainz. Recupera a posição. Eu ia dizer, né? Está apanhando de todo mundo. Só que do Russell ele conseguiu segurar. Voltou para a posição. Carlos Sainz é sexto. Russell é sétimo. On board com o Russell acompanhando essa briga. O Sainz sabe, obviamente, que quanto mais ele segurar o Russell, mais chances ele tem de voltar à posição. Graças aos cinco segundos que vai ter que pagar o Russell. E o Russell é o contrário, né? Quanto mais tempo ficar ali atrás, mais vai ser difícil dele conseguir ganhar a posição porque ele precisa passar e também ganhar cinco segundos para valer essa sexta posição quando ele ultrapassar. Abre asa. Abre asa o Russell para cima do Sainz. Vai tentando. Não consegue, hein? Sainz é guerreiro. Vai segurando. Frenagem ali na reta paralela. Reta longa. Sainz se mantém ainda na sexta posição. Russell segue no ataque. Segue no ataque George Russell. Quero ver agora. Daqui a pouco a reta dos boxes. Na reta dos boxes, daqui a pouco, Russell deve tentar para cima do Sainz. Faltam cinco voltas, hein? Five laps to go. Cinco voltas para acabar a corrida. Sete e meia da noite agora. Daqui a pouco, às oito, vamos direto para a live da MotoGP, hein? Três corridas para você. Moto3, Moto2 e a sprint da MotoGP, hein? Daqui a pouco. A sprint que inverteu, né? Vai ser hoje devido à possibilidade de chuva. A corrida grande foi feita ontem. E hoje é sprint, se o tempo assim permitir. Daqui a pouco vamos verificar já como é que está o tempo lá. No circuito. Quinze voltas andamento. Total de dezenove voltas. É a Fórmula 1. Converstap liberando 4.8. Olha as baterias ali do Sainz e do Russell. Russell tem 40%. Sainz, 50%. Gráfico novo mostrando que tem mais força na bateria o Carlos Sainz. Isso aí pode ser o motivo de conseguir manter a posição o Sainz, né? Tem 10% a mais de bateria. Isso aí dá diferença, com certeza, na potência do carro. Olha o Russell tentando. Imagem aérea. Vamos ver agora. Reta grande. Reta paralela ali. Tentativa de frenar. E não consegue, hein? Não consegue chegar o Carlos... O Jorge Russell para cima do Carlos Sainz, hein? Incrível o que acontece. Não consegue chegar ali. O piloto Russell para cima do piloto Carlos Sainz. Nessa curva ali que é a curva 12, né? A curva 12 depois da grande reta paralela. Porém, a reta principal. A reta longa. Deixa eu ver se eu tenho aqui a distância da reta. É o setor 2 ali. Não, não tenho o comprimento dessa reta, mas ela é muito longa, né? Deve ter uns 700 metros dessa reta ali em Austin. Novamente, reta nos boxes agora. Lá vem eles concluindo mais uma volta. Volta 16. Total de 19. Bandeira dos Estados Unidos em destaque na imagem. Volta 16. Total de 19 voltas. O bicho pegando Sainz e Jorge Russell. Sainz é sexto. Russell é sétimo. Sainz guerreiro. Vai segurando aí a frente do Carlos Sainz. Com DRS e tudo. Não consegue a ultrapassagem o Russell. E o motivo, como falamos, pode ser a questão da bateria do Sainz que está melhor. 10% a mais de carga na bateria. Bateria que serve como potência na Fórmula 1. Na hora da frenagem ela carrega. E na hora de acelerar eles usam essa força da bateria. Está aí o torcedor da McLaren com a criança no colo. Assistindo a Fórmula 1 nos Estados Unidos. Fantástico. Volta 16. Total de 19. Já caminhando para o final da prova. Já caminhando para o final da corrida. Você acompanhando ao vivo aqui no nosso canal. Este é o Esporte Total. Momentos emocionantes. Todo mundo com o pneu médio. Menos o Carlos Sainz que já pagou o preço. On board Max Verstappen. Vamos ouvir o ronco do motor. Curva 1. Já está aprendendo. Curva 2. Direita. Curva 3. Esquerda. Curva 4. Direita. 5. Esquerda. 6. Direita. Show. 7. Direita. 8. Esquerda. 9. Direita. Fantástico. Ele vai passar uma... Esquerda. Está aí. On board. Um terço da volta. De carona com Max Verstappen. Líder da prova. 6.2 de gap. Aston Martin. I need to box. No brakes. Preciso para os boxes. Não tem o... Não tem freio. O Stroll. Já está nos boxes, inclusive. Porque lembrando que o rádio da Fórmula 1 é gravado. Então ele falou isso agora há pouco. E já está no pit lane. Está sem freios o Stroll. Que coisa, hein? Era só uma... Era só uma... Uma esperança. Que ele acabar na frente do Alonso. Só que não aconteceu, né? Problemas técnicos de novo. Ele que já teve problemas assim no final de semana. No destaque Hamilton. Vai para o pódio, hein? Olha o carro do... Aston Martin ali do Stroll. Sendo recolhida para os boxes. Azar para o Stroll, hein? Volta 18. Concluída agora. Duas para o fim. Duas voltas para acabar. Vamos on board com o Lewis Hamilton. E o Hamilton não consegue se aproximar em seis pontos. Olha a diferença aí em uma corrida sprint. Praticamente sete segundos já a diferença do Verstappen para cima do Lewis Hamilton. O Leclerc vem ali na terceira posição. Seis ponto nove é o gap do Leclerc para com o Hamilton. É incrível a diferença. Red Bull, Mercedes e Mercedes Ferrari. E a quarta força dessa prova, a McLaren, com o Lando Norris ali na quarta posição. E o Russell não consegue passar o Pérez, hein? É... Não consegue passar o Sainz. Incrível. O Russell está empacado ali na sétima posição. Sainz é sexto. O Pérez é quinto. Norris é quarto. On board, Jorge e Russell. Vamos acompanhar essa briga. O Russell vai fazendo dois pontos. O Gazinho, um ponto. Sainz, três. Pérez, quatro. Norris, cinco. Leclerc, seis. Hamilton, sete. E o Verstappen, oito pontos na corrida sprint. Que bom que mudou, né? Antes era três, dois e um. Só os três primeiros pontuavam. Aí os pilotos nem queriam correr sprint, porque era muito pouco ponto, né? Chegava em quarto, não adiantava nada. E vamos para a última volta. Volta boa. Final lap vem chegando. Volta final. A única disputa em andamento mais para frente é do Russell com o Carlos Sainz. Só que não vai adiantar, né? Porque tem cinco segundos de punição, o Russell. Deixa eu ver atrás... É, e atrás dele tem o Gasly. Três ponto um. Vai perder também a sétima posição nesse momento, hein? E é possível perder até a oitava e não pontuar. Pode perder duas posições o Russell. Pode perder duas posições o Russell, dependendo de como terminar a corrida. On board, George Russell. Curva um. O Russell tinha passado o Sainz e tomou o troco depois, né? Não tem forças o Russell para passar o Sainz. Contra isso, o Verstappen vai cadendo para a vitória. Para mais uma vitória em sprint na sua carreira. Lá vem o Marcos Verstappen. Joe tomou penalidade. Joe, décimo sexto colocado, penalidade para ele. Cinco segundos. Mais um que vai ter que pagar cinco segundos. Com isso, vai acabar em último, né? Não, em décimo sétimo. Vai ter o Magnussen e o Sarge atrás dele. Dezenove voltas de dezenove. É a última volta na prova. Olha que cor linda a Red Bull. Red Bull vindo com uma cor linda, realmente, para esse GP aqui em Austin. Última volta. O Max Verstappen vem com tudo para a vitória. Já me arrisco a dizer que não perde mais o Max Verstappen. Vem com tudo para vencer mais uma o piloto da Red Bull. Vem com tudo para a vitória. Já contorna a última curva. Reta nos boxes. Vitória do Max Verstappen. Vence mais uma. Para mostrar que com ele não tem para ninguém. O campeão do mundo venceu mais uma. O tricampeão venceu mais uma prova na Fórmula 1. Hamilton é segundo. Leclerc vem ali, passando na terceira posição. Trazendo colado nele ali o Lando Norris. Fez o que pôde, mas não conseguiu passar. E deu o Leclerc no pódio. Hamilton no pódio. E Verstappen no pódio da prova. Norris quarto. Pérez quinto. Sainz é sexto. Russell sétimo. O Gasly é o oitavo. Álbum nono. Décimo é o piastre. Fica aí. Daqui a pouco eu volto com... Daqui a pouco eu volto com o pódio para você. Ou melhor, eu volto com as entrevistas para você. Você vai ouvir o Verstappen, o Hamilton e o Leclerc. Fica aí que eu já volto. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no sininho. Clique em todas as notificações. Nosso pixel aí na tela também. Você pode doar qualquer valor nessa causa. Na divulgação desses esportes menos favorecidos da grande mídia. Qualquer valor é bem-vindo. E nos ajudando, claro, você ganha mais conteúdo aqui no canal. Fica aí que eu já volto. Vamos ouvir o rádio do Max. Muito, muito forte. Agradeceu a equipe. Está aí. Bem tranquila a vitória do Max Verstappen. Fica aí que eu já volto com as entrevistas. Tchau. 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 Vamos ouvir o Verstappen. Corrida limpa. Dizem que foi apertado. Não sei da onde apertado. Conseguimos controlar a corrida, fazer nosso ritmo e vencer com facilidade. Você falou dos problemas no começo lá. Alguma coisa te preocupou? Estava controlando na entrada e curva. Estava controlando na entrada e curva. Consegui fugir do DRS e colocar meu ritmo próprio. Vou largar em sexto, amanhã vai ser diferente, vou precisar, mas vai ser muito interessante. Vou tentar a vitória. Todo ano o público está maior, você não vê mais o barranco lá, só a gente, muito legal aqui em Austin. Tá, então, palavras do Max Verstappen. Por agora é isso na Fórmula 1, mas fica aí. Daqui a pouco, daqui a pouco às 8 horas, daqui a 16 minutos, já tem corrida de novo. Tem a moto de repente, então fica aí que eu já volto. Tchau. 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 Tchau.